. que é a paninha que é uma boa, a minha santa, o deputador. E eu não estou aqui na comanda gênero? É claro, nós somos quatro. Isto é dividido em quatro. E agora, e agora vou ver com o outro membro da banda gênero, um membro mais... também, são os dois mais suorredos. Quer dizer, que é... Pretenda-me o nome, o nome é que se anda à toa, porque o nome é o previmento dos nomes de nós quatro. Só deu duas minhas filhas e o meu gênero. Por isso, agora não dá-lhe. Ó, dá-lhe. Diga-teite. Até a linha de cruzados.